O que é a apresentação de artistas e agentes culturais portugueses? Vocês, especialmente os alunos do curso de artes visuais, mas não só, toda a gente, essas sessões são abertas, que venham conhecer os intervenientes justamente daquilo que nós andamos a fazer nas aulas, daquilo que estamos a preparar com vocês, do vosso trabalho. E queria agradecer muito ao Eduardo Matos, que é um grande artista, ainda muito jovem, mas já com um percurso extraordinário que ele tem realizado. Vocês vão gostar imenso do que ele tem para vos dizer e para vos mostrar. E falar do Eduardo é fácil porque, de alguma forma, eu conheço o Eduardo já há algum tempo, tenho acompanhado o percurso dele. O Eduardo é uma figura também singular, dito no nosso contexto artístico português. Ele nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, mais propriamente na cidade do Rio de Janeiro. Fez os seus estudos em Portugal, licenciou-se em pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto. Também foi lá que concluiu a sua pós-graduação de mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas. E, num sentido mais profissional, ele tem sido um artista, mas também um grande impulsionador de eventos, de atividades, que há mais ou menos 15 anos tem vindo a desenvolver. A primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção foi para o coletivo que o Eduardo integrou, que nós, carinhosamente, tratámos pelo Salão Olímpico, que foi um grupo de artistas que, na altura, teve que se fazer à vida e desatou, desculpem o termo, procurar espaços alternativos para mostrar o seu trabalho. Foi, inicialmente, esse trabalho foi desenvolvido na Zona Norte, mais propriamente no Porto, em Braga, em Guimarães, e, possivelmente, expandiu-se por mais sítios. E, pronto, eu vou passar a palavra a Eduardo, só acabando dizendo que é também um artista muito eclético, é um artista que divide a sua atividade por áreas tão distintas, como o desenho, a pintura, a instalação, a escultura, a vídeo-instalação, etc. Eu vou gostar imenso do Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eu tenho tendência a falar baixo, e acho que o meu tom vai baixar cada vez mais. Portanto, alguém que me avise, eu estou a falar baixo. Obrigado à Universidade do Algarve e ao Pedro por me trazerem cá. Anos que não fazia a viagem de comboio. E num dia tão bonito como este, sou-me muito a bem. Obrigado. Obrigado a nós. O que eu vim cá fazer, eu já discuti isto com o Pedro, eu vou tentar repartir o tempo que eu tenho, e o que eu queria mostrar primeiro, nem é tanto o meu trabalho artístico, mas, sim, isto que o professor Pedro acabou de falar, dessa cena artística alternativa que se criou no Porto, sensivelmente, nos últimos 12 anos, 15, e que é que caracterizou muito a ela, e sobretudo a mim, e aos artistas da minha geração. Portanto, uma primeira parte, irei falar disto, irei falar com imagens, mostrando-me os espaços, tentando falar um bocadinho dos espaços, quem esteve à frente deles, o que é que era aquilo, e depois entrarei no meu trabalho para não me desaborrecer muito. As notas biográficas que o Pedro deu sobre mim, são todas corretas. No entanto, eu gosto sempre de acrescentar mais uma coisa, que é, eu realmente venho do Rio de Janeiro, mas cresci no Porto, desde muito cedo, e é assim, numa cultura de underground, a punk e a hardcore, onde ele dá os meus primeiros passos enquanto adolescente. As minhas primeiras grandes influências são a música, os concertos, e o cinema, e a arte é uma coisa que vem mais tarde, por a qual eu me apaixono. E o Porto onde eu cresci não é este Porto que ambiciona a ser cosmopolita, igual a todas as outras cidades, era uma cidade particular, realmente diferente, sei lá, provinciana ou não, mas era uma cidade que não desiguiu, e tinha um contexto muito específico, pequeno, pelo menos aquilo onde eu cresci. Hoje as coisas são diferentes, como em todo lado. Eu escolhi esta imagem também da cidade, um sítio onde vivi, perto, porque caracteriza bem o Porto. Está ali tudo o que é o Porto onde eu cresci, uma cidade velha, abandonada, com um centro completamente progredido, para o abandono, e isso ainda hoje não foi contrariado. Mesmo o prédio novo, ao lado dos prédios velhos, como se vê na imagem, está tudo ao abandono. E é neste contexto que eu e os meus colegas e amigos habitamos. A juntar a isso, temos um contexto político, camarário e institucional extremamente agressivo, para com os artistas, não só plásticos, todos. Portanto, bastante agressivo, no sentido que fomos apelidados de bandalhos tóxicos, ou subsídio, ou dependentes. Foi um cunho que há 12 anos o presidente da Câmara do Porto pôs aos artistas, e a partir daí, é tipo, fazer a vossa vida para o outro lado, que aqui não tem hipótese. No entanto, a gente ficou lá. E, mais ou menos, a meio do curso, em 98, amigos e outros amigos começaram realmente a ir atrás do prejuízo, como dizia o professor Pedro, e auto-organizarem-se à volta de espaços. Nós, obviamente, beneficiamos numa cidade velha, ou seja, os espaços são baratos, por vezes são de borla, e o que eu e muita gente faz é começar a ocupar esses trabalhos e começar a expor. O Porto, a gente conhece, é uma cidade que tem escolas de belas artes, e depois tem um museu, o melhor do país, pelo caminho não há nada. Absolutamente nada. Ainda hoje é assim. Portanto, a dificuldade de mostrar trabalho e de criar um contexto era enorme, e consciente disso, nós avançamos de maneiras diferentes para isso, para a auto-organização dos espaços. O professor Pedro estava a falar que isto terá começado ali no Norte e depois expandiu-se. Com esta força, talvez, mas foi muito importante para mim, eu já disse, e para muitos dos meus colegas, nos anos 90, vir a Lisboa e ver exposições organizadas pelo Pedro e por outros camaradas, como o Mendes, o Tiago também está ali. Não as vimos todas, vimos que era possível ver e ver a ZDB a formar-se, e isso demos logo também um contexto. E ensinou-nos também, de certa forma, e encorajou-nos a fazer. Pronto, se a coisa depois no Porto realmente assumiu proporções mais amplas que em Lisboa, mas queria deixar aqui isso dito, que essas exposições foram, para mim, fundamentais. Independentemente se eram boas ou más, se não interessam. De maneira que, eu estive à frente de um projeto com mais quatro amigos, o Rui Ribeiro, que é economista, e depois três artistas, a Carmen Filipe, o Renato Ferrão e a Isabel Ribeiro. E na altura, não tínhamos um tostão no bolso, e queríamos trabalhar, e queríamos mostrar o nosso trabalho, e os dos outros. E o senhor deste café, uma excelente pessoa, transmontano, este é um tipo de café do Porto, com um salão, com um café que fica em cima, e acaba um enorme e lindíssimo salão de bilhar, com um pinto de mesas de bilhar. E é um café que entrou em decadência, diz ele, desde que vieram os videojogos, o bilhar acabou. De maneira que a gente pediu parte da área de baixo emprestada, para fazer exposições, e em troca bebíamos lá cerveja. Foi mais ou menos esse o negócio. A gente não tem nada para dar, a gente em troca bebe aqui umas cervejas. O homem também não tinha nada a perder, só que a ceder-nos o espaço. Este era o espaço, como vem para as nossas costas, há mais umas quatro ou cinco salas. Ao fundo, concretamente, a imagem, onde vem uma espécie de cozinha, que serviu para uma performance, era um espaço que a gente ocupava. Portanto, tudo isto. Este café resolvia-nos duas situações. O que era, primeiro, estava aberto todo o dia, não era preciso a gente ir para lá vigiar. E o segundo era de bordo, nem a água apagaram-nos, nem a luz, nem nada. Isso foi fabuloso. Eu só vou apresentar, pronto, para terem uma imagem, como estes senhores que estão aqui ao lado direito são os frequentadores de café. Eles continuavam a jogar lá, a bilhar, e nós a fazer as coisas ao mesmo tempo. Performance, apresentar as salas, não sei o quê. Por vezes, esta relação não era muito... Trazia alguns atritos, não é? Porque eles também queriam jogar o milhar dele, sossegato, isto às vezes não era muito pacífico. Prontos, faziam-se cinemas, fazia-se tudo e mais alguma coisa. Nós tínhamos também um pátio e na imagem estão as duas grafitos ou pinturas morais, usamos-se do Paulo Mendes, a propósito de uma exposição chamada Arte, Trabalho e Revolução. Arte, Trabalho e Revolução. Sim. Com Oscar Faria. Com Oscar Faria, metido nisto, no tempo que Oscar ainda era nosso amigo. Gostava da arte. E gostava da arte. Nesse pátio servia, e aqui temos o Nuno Ramalho, também numa performance. Eu vou só falar um bocadinho, eu acho sempre injusto mostrar imagens de obras e não falar delas, portanto, vou só falar um bocadinho do projeto do Ângelo Sousa, que vem... Poderá resumir um bocado o que a gente fez lá. O Ângelo é um artista que vive em Paris há algum tempo, ele próprio iniciador de um primeiro projeto, a Caldeira 213. E ele aqui apropria-se de espaço, utiliza uma mesa de bilhar, ele é um artista com uma atuação muito política, com um pensar muito político, partidário, um tipo que tem um cartão do partido, não sei o que, essas coisas todas. E isto era uma peça que envolvia uma série de códigos do que é público e do que é privado e dos símbolos. Estas plantas foram roubadas durante a noite nos jardins do Porto e estavam nesta sala e numa outra sala ele tinha acabado de chegar de Portugal e havia aquela história dos torreões nas bandeiras portuguesas, é quando o Euro achou imensa piada, dos pagotes, não era? Ele achou imensa piada àquilo e reproduziu essa imagem mas com chiclete, mascada de várias cores. Ou seja, e dava mais ou menos isto, era um desenho bonito, relativamente grande, aqui não se tem mais ou menos ideia. Na parte superior há um vídeo que acompanha essas deambulações pela cidade à noite, de onde ele retirou estas plantas. Aquela superfície branca é açúcar e pronto, e o que o Ângelo fez foi passar um mês lá na exposição a tratar das plantas. Pronto, isto descrevendo a peça. Isto é uma imagem de uma outra exposição de um outro espaço, Caldeira 213, um dos primeiros espaços a surgir em 1998. No primeiro plano é uma peça do Renato Ferrão e é provavelmente este espaço que dá um mote às coisas. Nele estavam batidos cerca de 15 pessoas, eram um... Depois com frações feministas, frações de esquerda, ou era uma confusão de caraças. Obviamente só durou dois anos. Isto é uma imagem no espaço, ao fundo uma peça do Carlos Roque. Um dos espaços mais também verniculares desta coisa é o espaço WC Container do artista Paulo Mendes. Aqui uma vista posterior, eu digo que é uma peça de Miguel Leal, mas basicamente era uma cozinha, uma cozinha, não, uma casa de banho, onde o Paulo Mendes convocava quatro, cinco artistas, um espaço minúsculo situado na rua das Galerias do Porto e para mim e para muitos dos meus colegas era, curiosamente, o sítio mais estimulante da rua muitas das vezes. aqui uma imagem de um outro espaço lá, o Artmosferas, não é reconhecível o espaço, é uma instalação do Vitor Lago e Silva, um artista performa, um dos projetos que eu achei mais interessante, embora estes rapazes tiveram a brilhante ideia de pedir um empréstimo ao banco para fazer isto, que, obviamente, deu no que deu, mas, teve uma progressão muito cuidada e as pessoas eram muito cuidadas e vários artistas foram, no Porto e na Esboa, foram convidados a comissariar várias exposições e, injustamente, hoje não se fala muito deste espaço mas foi na curta duração de espaço dos espaços mais coerentes e esforçavam-se mesmo para que as coisas ficassem bem. Como é que se chamava o espaço? Artmosferas em São Lázaro. Tem aqui uma peça do vosso professor Pedro Cabral. Pai, já não me lembrava disso. Desculpe, ela está um bocado desfocada. Isto é a primeira geração de câmaras digitais, perdoem. O vosso professor foi um dos artistas convidados a comissaria a uma expressão lá que se chamava agora? Como é que se chamava a expressão? Dez artistas ao décimo primeiro mês. Fazia trocadilho com uma coisa que era alguém que não fazia. O que não te trouxe amigos nenhores, não é? Pois não. aqui estamos em presença de um ateliê de artista. É uma obra do Renato Ferrão e do Bruno. Diogo. Isto fazia parte de uma coisa que nós fizemos durante anos que era os pontos contactos percursos por ateliês. Uma coisa que se faz muito basicamente é convidar pessoas a abrir os seus ateliês para um fim de semana. Se percorrer, isto foi feito em 98. isto é uma instalação e pronto. E basicamente andava uns 20, 30 pessoas para o outro a abrir copos. Ia ver. E há uns eventos que eu acho que começaram importantes. Foi aqui que a gente realmente conheceu uns aos outros. E aos espaços e é daqui que surgem muitas ideias. Muitos dos espaços que foram apresentados nestes pontos contactos que eram só um fim de semana posteriormente ficam espaços mais duradouros no tempo como este que é o Pêssegos para a Semana neste caso uma peça de Nuno Ramalho uma caveira preto sobre preto um edifício de três andares do avô de alguém que durante quatro ou cinco anos serviu para todo tipo de atividades uma imagem. Aqui é o António Lago um performer um tipo do teatro. Isto é o projeto da Suzana Kioca é a sala de estar dela o projeto chama-se A Sala e é literalmente a sala de estar dela que ela desmonta totalmente para receber única e exclusivamente artes performativas está e julgo que ainda hoje funciona Aqui vemos o Gustavo Sumta também na sala Coisas de Rua este é um artista alemão que viveu no Porto durante muito tempo o Daniel Churra o que ele traz na bicicleta é uma ideia de museu ambulante ele convidava pessoas para expor ali e depois fazia passeatas pela cidade ele como é alemão anda de bicicleta nós não andamos eles têm lá o compromisso dele era levar a arte a um maior número de pessoas a caixa tem ali uns bonequinhos as obras de arte eram feitas à escala daqueles bonecos era uma das regras neste caso uma exposição da Carla Felipe acho que era um projeto da Isabel Carvalho um projeto temporário numa estante numa libraria do Porto julgo que isto é um acontecimento chamado varandas em que vários artistas foram convidados a fazer performance a partir da sua janela de casa e isto acabou com um percurso para estas pessoas que aqui estão um bocado por todo o centro da cidade neste caso está uma pessoa lá em cima a ver o que é que as pessoas faziam isto é um projeto num centro comercial uma loja uma vez mais um daqueles centros comerciais em desuso no centro da cidade este é qual? este é o centro comercial subfeita uma coisa muito bonita em que as lojas estão a um preço incrível é tudo vazio sim elas funcionam quase como em los anglos como os casulos das abelhas é uma coisa muito bonita e a e a Carla Felipe e a Isabel Ribeira alugaram uma loja não sei por quanto sabe que o artista que se pusesse lá tinha que participar na renda e não havia eletricidade porque elas não fizeram contrato de eletricidade tinha que se trabalhar com a luz do centro comercial sendo que esta parte de baixo estava sempre desligada porque não há lojas tinha que se pedir a segurança para ligar a luz durante a exposição neste sentido uma das peças do Orlindo Silva e da Sónia era justamente por um Petrobras um bocado a fazer piada com o assunto como podem ver aqui há muita força de vontade mas por vezes a precariedade dos meios e da situação era extrema e continua a ser extrema e ainda hoje o é passado estes anos todos a Alice Geirinhas numa instalação e ela basicamente pôs aquele produto que os empreiteiros põem nos vidros e desenhou umas gigantescas vulvas um sótão ou seja já passamos da livraria da cave para o prédio no centro comercial agora estamos num sótão do André Sousa um projeto chamado Mad Man da Ática acho um projeto do Renato Ferrão está aqui o assunto tem Isabel Carvalho isto é o arrumo da casa dele tem aquelas reprelhas dos anos 70 que tens o Paulo Mendes junto a um espaço em Campanhar um espaço industrial que é isto um daqueles armazéns que alguém conseguiu que está a dar alguém conhece não sei o que neste caso está aqui um grupo de artistas a montar uma expressão desenhada a Carla Filipe uma performance de queimar livros nesse sítio um espaço minúsculo numa rua isto tem talvez um metro de largura e dois de comprimento é um espaço da Isabel Carvalho que serve a Isabel Carvalho é uma artista que auto-publica muito livros auto-publica e publica outras coisas e este espaço é o espaço que ela tem para apresentar esses livros era um antigo chaveiro um antigo que faz jaz portanto estás a ver é mesmo aquele cubículo pequenino tipo sapateiro que tem a entrada de um prédio ainda hoje existe isto é cave do Miguel Flor o designer de moda ele a certa altura emprestou a cabo da casa dele para fazer um projeto que se chamava fundação que existiu durante dois anos estes estes projetos são de caráter efêmero e portanto quase tudo que eu mostro aqui já acabou isto é nos maus hábitos neste caso é o Didi e o Marco e o Marco Mendes são dois autores de bandazinhada os maus hábitos é um dos espaços que persiste embora devido à sua atividade com música concertos é um bar também se puderem comprar um livro do Marco Mendes o Didi não publicam comprem ele tem agora dois livros são extraordinários estes dois juntos não têm nenhuma qualidade humana são as piores pessoas mas podes um dia encontrar disposto é uma coisa impressionante isso está nos livros do Marco normalmente ele desenha sobre o que é que o Didi faz e pensa e é impressionante são as piores pessoas que eu conheço no mundo mas tem talento tem talento tem um talento incrível comprem o Marco editou agora os Anos Dourados já assim conta mais ou menos da vida dele e outras histórias isto é o Entranse tem um projeto do Paulo Mendes na imagem o Paulo Mendes sempre teve porque não tinha mais experiência teve sempre projetos mais duradouros bem mais articulados e isto é uma imagem de um trabalho do João Marçal que é basicamente um pintor isto julgo que será um armazém alguns no Bom Fim sacado para uma exposição esta é a arquiteta Inês Moreira também comissária que teve um projeto chamado Petite Cabanon agora dedicado às questões da arquitetura portanto vemos aqui que há os espaços entre a paisagem dos espaços depois vemos que há espaços que se dedicam a coisas específicas como a performance aos livros à arquitetura por aí adiante este está hoje em funcionalidade é uma coisa chamada uma certa falta de coerência do Mauro Cerqueira e do André Sousa isto é uma instalação do Rigo julgo que há um aspecto interessante nos espaços do Porto que às vezes nem sempre é possível cumprir também é preciso dinheiro ou disponibilidade é que o Salão Olímpico os Fescos e o Paulo Mendes e este espaço e a sala nunca se ficaram por expor artistas do Porto sempre que foi possível juntar artistas de outras latitudes sendo que quando é possível não é fácil convidar um artista de Lisboa e dizer olha tens porque a carreta de despesas transportes e essas coisas todas é preciso que o artista aceite esse contrato olha não há nada e esse contrato com o Olímpico e muitos espaços do Porto foi fundamental para dar aos espaços do Porto um caráter não tão local e o caso aqui do Rigo já para os nossos segundos o Rigo é uma super star um artista português que vive em São Francisco já expôs em praticamente todos os espaços fazem parte da corte real das artes plásticas ele já lá esteve faz parte dessas coleções e como vêem veio aqui ao espaço expor o seu trabalho acho que é uma característica dos artistas plásticos quando são bons quando são verdadeiramente bons têm esta capacidade de não estarem só fechados no seu enfim no seu narcisismo e bem e o Rigo é um desses artistas? o Rigo e muitos outros eu lembro que o João Tabarra expôs uma obra nova no Artmosferas num ano em que representou Portugal no Rio de São Paulo e foi para lá pintar a parede e projetar o vídeo portanto isso diz muito isto é uma obra um outro espaço uma pequena loja alugada num edifício da Marina o Artes em Partes é uma obra do designer João Marruche sinto muito mas não sinto nada eu gostei muito disto mais a norte só para mostrar um espaço aos rapazes em Guimarães é um laboratório de Guimarães eu não tenho muitas imagens aqui deles eu concluo mas na imagem está uma obra uma instalação da Gabriela Vaz Pinheiro e são também um núcleo de artistas são muito poucos quase sem contexto nenhum Guimarães têm persistentemente conseguido levar a deles à avante essa que é essa e fazem o que gostam e constroem a sua vida disso só vou dar três imagens que eu fui buscar nesta semana isto é uma intervenção no Cinema Batalha que estava de volto do artista João Souza Cardoso que devolve o cinema à cidade durante um enfim um fim de semana mas foi o Hernani Batista que acabou o curso mesmo agora numa sala numa performance que fez e um espaço um novo espaço que surgiu ainda não o visitei julgo que é uma pequena galeria chama um painel e onde estaria uma instalação desculpem da Felícia Teixeira e do João Brojo artistas que acabaram o curso o ano passado e que aqui na imagem a Maria Trabulo uma artista jovem também ocuparam julgo que no museu uma daquelas casas o museu Teixeira Pasquaia não sei alguma coisa dessas pronto eu senti-me eu gosto muito de mostrar estas imagens eu não sei se vos foi útil posso dizer que para mim foram os melhores anos da minha vida até já aqueles anos ali no Olímpico no Pespeço isto depois não éramos um grupo que não falava para o outro não sei o que não estas coisas deambulavam e expunhamos uns nos outros uns começavam os outros uns escreviam coisas sobre os outros ajudávamos a produzir as obras a montar as exposições essa experiência foi fundadora para mim e foi isso que me deu coragem e alguma maturidade para enfrentar o que aí vem e o que aí vem não é fácil não que é fácil para os artistas o Salão Olímpico toda a gente pergunta porque é que o Salão Olímpico acabou ele acabou porque acabou a energia estes projetos vivem de energia sobretudo e ele acabou por isso e acabou também antes que a gente começasse a pôr os pés pelas mãos porque curiosamente grandes artistas começaram a querer expor lá e começou a ser muito chato dizer-lhes que não eu não sei porque que eles queriam expor lá mas pronto correndo o risco de roubarem aquilo darem pontapés mas pronto começa lá a saber de maneira que passo para o meu trabalho e isto é só uma primeira imagem para dar salto provavelmente a primeira coisa que eu me orgulho de ter feito foi nesse tal edifício há atmosferas e é uma vista parcial de uma instalação é uma expressão muito naífe da minha parte basicamente eu na altura queria pintar e gostava e queria ser pintor e tal e uma pintura e ainda estavam mais duas que a imagem não mostra mas no fim ou uma semana de ter que expor de ter que mostrar isto a expressão ia abrir eu pus as pinturas na parede e tive a impressão que aquilo não valia nada eu não fiquei satisfeito mas o que é isto se calhar exagerei muito ingenuamente de maneira que muito rapidamente comecei a trabalhar com o espaço olhei para o espaço o espaço também não era próprio a pintura tinha muitas marcas elas perdiam-se na informação do edifício e eu assim numa espécie de vulcão trouxe tudo que tinha no ateliê objetos desenhos pastas e essas coisas todas e textos aliás o texto ali foi escrito para Carla Filipe pedi-lhe ajuda para lidar com isto tudo e pronto e fiz uma coisa fiz uma coisa que ainda hoje não sei lidar com mas há uma coisa que gosto de olhar sempre tentando descobrir se há ali alguma coisa e o que eu descobri com este trabalho foi isso o espaço trabalhar com o espaço e trabalhar com objetos com textos prevenientes de várias coisas vindas de várias zonas e nesse sentido pouco a pouco a minha tarefa como homem como artista foi descobrir então a minha forma de trabalhar eu estava muito centrado num trabalho de ateliê muito centrado no estirador a desenhar e a pintar e as coisas não andavam para a frente eu não consegui não consegui e senti que na altura eu parava com aquilo tudo e dedicava-me a outras coisas ou assim tentava procurar qualquer coisa e o que eu tenho feito que ainda não acabou que eu ainda não compreendo bem mas quer dizer compreender compreendo compreender compreendo é que eu gosto de andar por aí à procura de coisas para o meu trabalho gosto de escolher contextos específicos pode ser um centro comercial pode ser uma região pode ser um terreno e ir para lá para lá olhar olhar é um trabalho que se faz de olhar 90% do trabalho é ir para lá ver de caminhar e depois recolher coisas não é quando eu aprendo alguma coisa desses sítios recolho coisas coisas que podem ser de vídeo de fotografia podem ser apontamentos são ideias que vêm na cabeça e no segundo momento trabalho isso tudo num ateliê também não conseguia abandonar o ateliê mas é uma relação mais equilibrada para mim eu não sei se isto vale alguma coisa mas para mim vale tudo esta relação que eu consegui equilibrar durante os anos e isto para dizer que pronto eu gosto de chamar trabalho de campo a minha prática artística é devido sempre esse trabalho de campo investigar de uma realidade de ver nada eu nunca vou com uma grelha tipo olha isto ou faz aquilo não os sociólogos fariam os antropólogos não eu vou livre ver o que se passa de maneira que o que os vou apresentar aqui é uma série de quatro projetos que eu fiz no âmbito deste processo que é o que enfim tem-me dado mais prazer a fazer não sei se são os melhores porque apesar de tudo quem teve a oportunidade de ver o que eu tenho feito o processo o trabalho de ateliê nunca cessou também é possível ver o desenho a escultura no meu trabalho portanto agora falarei de quatro projetos muito rapidamente esta imagem é na Serra da Cabreira no Alto Minho e fica a um quilómetro da Foz do Rio Ave eu fui convidado para fazer uma exposição na Guimarães 2012 para a arquiteta Inês Moreira ela convidou-me porque ela sabe que há anos que eu ando nesta região a fazer trabalhos sobre estas transformações socio culturais ambientais da qual eu acho o Minho o maior anfiteatro de Portugal porque há uma semi-industrialização uma perceba a industrialização isso já acabou nem chegou a ser e já acabou e obviamente por questões de afeto eu sou os meus avós são dali e o que eu fiz foi e o que eu propus a arquitetas se querem pronto vamos avançar o que eu me propus a mim a fazer foi percorrer o rio da sua nascente até a Foz a Foz como eu vei em certa altura há estes contextos industriais que se encaixam no rio há uma paisagem industrial muito bonita porque é muito orgânica eu não sei se é a palavra correta mas como todo aquele terreno é muito sinuoso é muito escarpado isto é a norte do famoso Val do Ave onde as coisas é uma confusão mas esta norte ali as fábricas encaixam-se na paisagem estão ali escondidas adaptam-se ao relevo de uma forma intuitiva não foi nenhum arquiteto que fez isto foram gerações de maneira que eu vim por ali abaixo fazendo o trabalho que faço o rio não parece uma espada entre estas pedras não é? é quase um riacho aliás ele aqui não é bem rio porque ele é desviado por causa da fábrica não é? ele é desviado para uma mina que é hídrica e depois já retoma o curso natural lá à frente o que surgiu desse trabalho é isto que vocês estão a ver isto é uma exposição é uma exposição coletiva um imenso hangar e o que vocês podem ver é uma imensa plataforma tem seis eu não sei eu jogo que isto tinha 12 metros por seis e o que eu convoco para este sítio vocês podem ver que está ali uma projeção de vídeo está esta plataforma com objetos e aliá à direita é uma projeção de slides o que eu faço e pronto eu gosto eu gosto de pensar as minhas instalações como uma peça ou um texto que é composto por diferentes fragmentos que constroem um todo isso obviamente não facilita o visitante muito por vezes é difícil descodificar aquelas coisas e associarem essas coisas mas é nessa associação de diferentes médias projeção versus vídeo versus objetos que eu tenho tentado apurar a minha linguagem tentado instalação após instalação dominar melhor esses contextos e esses contextos jogam-se também com o espaço com o que é objeto com as diferentes linguagens é um jogo difícil de equilibrar mas eu assumo todos os riscos tenho vindo a assumir todos os riscos que isso tem o maior risco é sempre as pessoas dizerem não percebi nada daquilo mas pronto contra isso também eu não tenho solução mas é nisto que eu estou estou interessado em investigar cada vez mais de maneira esta peça aqui vem reúne desse trabalho de campos diferentes elementos a projeção de vídeo é por exemplo um mapeamento do rio com uma câmara subaquática eu vou da foz vou da nascente à foz filmando o rio por baixo d'água só procurando a tonalidade d'água e como aquilo passa por uma zona industrial a água muda muito de cor chega a ser preta há uma parte do vídeo que não há imagem porque a água é preta e sem luz não há vídeo depois há elementos escultóricos há um slideshow que dá conta de uma situação muito específica desta fábrica que vos mostrei e toda aquela plataforma é forrada com massa das máquinas como devem imaginar hipótese maneira de experimentar isto antes uma camada de 5 cm rugosa peganhosa com cheiro pronto e tudo isso era convocado para a festa este é um elemento este é um elemento são frames do vídeo desculpe até à foz do rio isto são imagens de documentação não são imagens por exemplo neste sentido tive a oportunidade com o André Sepeda um trabalho em colaboração ele é sobretudo fotógrafo e nós tivemos a oportunidade de fazer uma residência na Bélgica e Bruxelas e Bruxelas propriamente e Bruxelas é traçado para um canal industrial toda uma estrutura construída pelo homem e nós propusemos a fazer um trabalho de campo sobre isso isto é um dos cafés que mostra um desenho das diversas estruturas que há para ali uma das dúvidas que eu tenho é ir para Bruxelas trabalhar ter três ou seis meses e propor-se fazer um trabalho de campo ou seja aprender tentar aprender uma realidade que é muito complexa que tem séculos uma constante transformação é complicado de maneira que eu nos meus trabalhos tento um bocado também não ser muito pertencioso nesse sentido não é possível não é possível apreender isso em seis meses de trabalho de maneira que aqui sempre em tudo que eu faço também quer dizer nos pratos da balança há que procurar aqui um equilíbrio até onde até onde se consegue ir eu tenho eu tenho um medo terrível de falar sobre coisas de qual não sei que possam estar no meu trabalho e que depois seja confrontado mas olha que isso não é assim não posso não quero cometer esse erro convém uma parte mais este é o André uma parte mais aprazível do canal de maneira que desculpem é também nesse conflito é nessa balança que muitos destes trabalhos eu vou mostrar muito rapidamente imagens deste projeto ele foi mostrado inicialmente na Bélgica mas tivemos a oportunidade de o mostrar na Polónia no sítio mais fabuloso do mundo este é o Portão 2 dos estaleiros navais de Gdansk foi aqui que os trabalhadores polacos se barricaram e foi aqui que surgiu um movimento solidariedade foi aqui que o Valesa soltou para o lado de lá e se juntou aos manifestantes foi basicamente simbolicamente lá dizem que aqui começou a queda do bloco e foi neste contexto enorme industrial decadente que tive a oportunidade de expor o projeto do canal esta zona é praticamente a dimensão de metade de Lisboa isto é uma coisa impressionante e esse projeto que nós fizemos eu e o André mais uma vez convoca essas coisas convoca o som convoca o vídeo convoca os objetos as fotografias um livro essas coisas a ideia era aqui mais uma vez não construir não demonstrar uma realidade que talvez tivéssemos aprendida mas livremente fazer uma série de associações mais ou menos poéticas mais ou menos humorísticas no que tínhamos aprendido no canal e o que a gente tinha aprendido no canal é que curiosamente aquilo devia a cidade é uma espécie de fronteira invisível é um sítio de um lado vivem uns burgueses e de lá de um lado vivem os imigrantes ao ponto que as rendas caem em 500 euros basta atravessar a rua para lá do lado porque os belgas não querem viver do lado do lado obviamente e toda a exposição foi um bocado organizada em termos dessa fronteira de estas longas mesas com fotografias e objetos e o que se via no livro e o que se ouvia no som e o que se via em algumas fotografias foram as entrevistas e as conversas que nós tivemos com essa malta junto ao canal junto ao canal sobre esse assunto sobre a vida isso é na Bélsica ou na Polónia? não isto é na Polónia o trabalho é que é sobre o canal Bel não me pergunto a Comissária achou interessante expor um contexto industrial num outro país num outro país coisas de Comissária eles entendem essas coisas e eu agradeço isto é uma imagem em Sacavém do mar junto à foz do rio Trancão que desagou ao norte de Lisboa o rio que já recebeu o título de pior rio o rio mais fluido de Aleluia não é? 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 eu fui em Lisboa na ZDV durante dois anos sem calma sem pressas não há um trabalho que se faz todos os dias nem todas as semanas nem todos os meses é um trabalho que se vai fazendo e eu fui parar a este sítio porque quando sempre vinha de Porto para Lisboa de camioneta que é mais barato começou bem lá em cima imediatamente antes de chegar a Lisboa ali o viaduto vê se saca bem e quem olhar para o seu lado direito vê um imenso bal muito tenebroso não sei o que muito tenebroso muito escuro não sei o que e de maneira quando fui fazer uma residência para a ZDB disse ao Nato que queria trabalhar sobre aquele bal e o que eu fiz foi andar para ali conhecer coisas andar a pé conhecer depois fiquei a saber que ali também tinha havido um contexto industrial fantástico da qual a fábrica de Loisa de Sacadém é a fábrica mais famosa os movimentos anarcas anarcas sindicalistas sindicalistas comunistas tiveram ali grande fervor desde os anos 20 30 a repressão também teve ali grande expressão e a transformação das paisagens onde está esta árvore é uma fábrica transformada em um jardim urbano essas coisas interessam de maneira que a exposição que eu construí à volta disto é um misto de coisas que se se aprendem por vezes são somente ressonâncias numa experiência com a paisagem por vezes é uma investigação de um arquivo que se encontra lá por vezes é uma ideia transformada em vídeo e é esta abertura que eu gosto de trazer para os meus objetos algo que tem uma porcentagem de investigação real sobre as coisas que me interessam obviamente sobre a sua história sobre o contexto social mas também tem esta intuição e deixa espaço para estes campos abertos para para coisas de caráter abstrato e neste sentido este objeto de pessoas aqui foi uma coisa que que apareceu na exposição praticamente há cinco dias da exposição era um objeto que sempre esteve lá num caminho que eu percolhi 200 vezes e que a última hora resolvi trazer para a exposição e trouxe-o para a exposição justamente por não saber nada dele não é? por ele ter esta forma intrigante eu li um pequeno desenho quase clássico e dar um pequeno volume uma sombra à exposição uma coisa bastante interessante e eu resolvi trazer esse objeto nesse contexto e era ele que abria a exposição algo que eu não conheço começa a exposição eu falava dessa tal ressonância um espaço eu depois fiquei a perceber porque que a noite começava mais cedo naquele val realmente lá ali a noite é santos em Lisboa a noite é às seis às cinco lá já é noite aquilo é porque geograficamente aquilo está paralelo à costa do mar e em carpa tapa o sol e o val há uma sombra que se apodera uma imensa sombra que se apodera do val e daí a noite chegar lá mais cedo é um e é dessa dessa essas observações misteriosas que aconteciam ao fim do dia que surgiu esta peça basicamente era uma projeção de slides de um azul de uma casa que lá estava abandonada em que uma das salas estava pintada de azul e eu tirei um único slide e produzi este galho e projetei o slide contra o galho e o galho produz uma sombra na própria imagem monitor é um vídeo que eu fiz com recurso a uma câmara aquática é um mapeamento do rio Trancão desde a foz desde a nascente à foz em dez atos tal como os Lusíadas e pronto e dá conta dessa materialidade da água que por ocaso a mim chega a mim isto é uma peça mais complexa para falar eu não vou falar só para acabar este projeto o vídeo estava do vosso lado esquerdo do vosso lado direito tem coisa de fotografias isto é uma fotomontagem são o que vem em baixo são desenhos que eu descobri na fábrica de loisers sacabém um pequeno museu que foi dedicado à fábrica de loisers sacabém ela já não existe os desenhos são fabulosos são dos anos 20, 30 tem um caráter futurista muitos deles não sei como é são de uma elegância e de um primor eram os desenhos que serviam à decoração das loisers aos motivos decorativos restam poucos só encontrei um dossier eu fiquei tão fascinado com estes desenhos que parti a cabeça a arranjar uma maneira de os trazer para a exposição não sei se foi bem sucedido a maneira que eu arranjei foi apresentá-los em escala real impressos digitalizá-los e impressos imprimi-los uma vez que os originais não era possível tudo e a eles associei três imagens séries de imagens a lama a superfície da lama do rio trancão argilosa o fio de canas que quando a maré sobe o rio espela as canas e forma também a lumezinha ao longo da margem do rio e uma terceira imagem que são aquelas árvores aquelas plantas as pamplas uma planta invasora que trouxeram para os jardins burgueses e agora está para o país todo portanto só para recapitular no contexto desta expressão que se chamava o caçador de borboletas são convocados de uma mesma experiência de uma mesma investigação em momentos diferentes e que comunicam de forma diferente na imagem estava uma videoprojeção de um documentário que eu produzi o primeiro e o único espero nunca mais fazer nenhum porque tive acesso a um arquivo imenso de imagens da fábrica de uma sessaca bem são 110 anos de imagens que eu quando mostraram aquilo eu vi lá a história da fábrica mas também lá a história da indústria em Portugal e vi lá a história política de Portugal nos últimos 100 anos e o documentário que faz que eu fiz tem três coisas são essas imagens que eu mostro cronologicamente são os depoimentos dos trabalhadores que encontrei em um livro dos trabalhadores dos anos 40 30 40 e 50 depoimentos dos trabalhadores das condições de trabalho das condições políticas sociais que tinham e associa isto às paisagens que agora lá se encontram estas urbanizações novas aquela árvore que viram ou seja as paisagens industriais transformadas em subúrbios isto é uma das imagens mais antigas que eu tinha eram as trabalhadoras numa colônia de férias as fábricas mandavam os trabalhadores para uma colônia de férias eles foram muito simpáticos comigo o museu da antiga fábrica de lança saca bem abriu as portas todas deu-me tudo o que queria tudo foi assim este projeto era extenso reparem são dois anos de trabalho e só para mostrar esta última peça este trabalho de tanto andar a filmar o Rio Trancão com uma câmara de baixo estado eu descobri e de andar lá enterrado de galochas descobri que aquela lama podre preta tinha qualidades escultóricas e um dia trouxe um pedaço para casa pusei lá e passada uma semana aquilo estava pedra ou seja aquilo lá tem uma porcentagem de argila que permite aquilo secar e ficar duro e quando eu descobri essas propriedades mais uma vez posto o problema e agora o que fazer com isto o que fazer com isto estava a salivar o coração a tremer tenho aqui uma coisa eu não consegui fazer grande coisa com aquilo o que eu peguei foi reproduzir com aquela lama de uma maneira mais ou menos tosca o maior número de objetos que tinha no ateliê e as coisas que andam comigo na mochila como uma garrafa de água de maneira o que está ali foi a minha câmera fotográfica a câmera de vídeo a ficha tripla o disco rígido as cassetes mini-DVs as lentes e pronto era basicamente olhar para o lado e reproduzir uma coisa parecer uma coisa mais simples para fazer isto tudo o galho os objetos e o que vem no fim era uma projeção em reta projeção de um vídeo basicamente era um saco de plástico em rotação e que se tornada em forma em rotação e com este saco plástico em rotação com este saco plástico que eram três é um vídeo composto por três objetos plásticos o saco plástico azul um garrafão uma água de cinco litros e uma garrafa de lixívia aquelas amarelas bonitas eu armei um dispositivo muito simples em que eles rodam sobre uma parteleira e eles deformam-se se houvesse tempo mostrava o vídeo e deformam-se e é com este caráter e com esta ou seja aqui o o plástico e os objetos são trabalhados no vídeo com massa escultórica não é? no sentido escultório e eu acabava a exposição ou seja começava com aquele objeto desconhecido e acabava com esta ideia de informe a exposição e pelo meio a exposição dava conta de impressões dava conta de um arquivo dava conta de um rio e é neste procurar este texto que se pode criar numa exposição um percurso de uma exposição que eu gosto de trabalhar e investigar e tem sido o meu esforço tentar perceber como é que estas coisas funcionam quase como se fosse um livro um livro de capítulos para o efeito o espaço da ZDB ajudava muito porque é típico espaço onde se encontram salas consecutivas não é? e esse percurso é mais óbvio só para acabar muito rápido este é o primeiro grande projeto mais dois anos de trabalho que eu fiz no Porto nesta vez metido numa lixeira não é bem uma lixeira eu li no jornal que havia um terreno que eu conhecia desde miúdo que as águas da chuva tinham feito um lago ali artificial tinha choveu tanto que se criou ali um lago e que as pessoas iam para lá pescar ora isto não era muito perto muito longe de um sítio onde eu jogava futebol com os amigos como é que é que percebeu? e tal caí para lá eu fui um dia fui dois três eu fui e o que eu vi era uma lixeira tipo como este senhor como podem ver então tive que foi lá a metade da lixeira levantar um lixeira até que um dia entre lá num domingo um domingo à tarde muito bonito cheio de sol e aquilo estava cheio de também a passear e fulano a pescar e eu fui perguntar a cada um deles mas o que é que está aqui a fazer? e todos responderam mais ou menos isto ah eu gosto é porreiro estou só aqui ninguém me chateia e eu fiquei assim mas repara isto é o porto você tem ali o mar o rio o parque da cidade é uma coisa incrível aquilo é muito grande você pode ir para lá sozinho ah não não eu gosto disto e essa coisa intrigou-me essa coisa intrigou-me o afeto pelo desceiro o afeto por um sítio intrigou-me e todos os espaços que eu procuro trabalhar e há outros há um centro comercial ocupados por bandas de música esse canal ocupado por os imigrantes pela vida dos imigrantes aquela transformação brutal da paisagem de Sacabenho eles têm todos uma coisa em comum é uma espécie de energia transformadora imensa que às vezes é humana outras vezes é na paisagem e é isso que às vezes que é o suficiente para mim para decidir trabalhar num espaço ou noutro tipo se não houver ali e eu acho tantas achei que estas pessoas que habitaram este sítio que agora foi verdade e impedido na Câmara tinha algo fantástico que era por energia própria espontânea sem ninguém dizer nada conseguiram dar vida a um espaço onde era impensável isso ser feito isto transgride todas as regras urbanas isto transgride tudo o que os arquitetos paisagistas pensaram para as nossas cidades isto transgride tudo o que os nossos políticos pensam para a nossa cidade não só transgride como dizem vocês estão errados no limite isto diz estas coisas eu estou muito a trabalhar com uns músicos no Porto que ocuparam um centro comercial ocuparam eles pagam a renda mas aquilo estava tudo livre uma loja e agora são cerca de 300 bandas aqui é uma energia própria que não sabe onde tem que dá vida às cidades e sentido às vidas das pessoas isso interessa em ir encontrar coisas dessas eu agora vivo em Bruxelas e como estou no centro de Bruxelas no centro político desta confusão toda descobri que há lá uns squatters fabulosos não esses squatters que há por todos os lados ligados à cultura panca urbana não sei o que não se corta as formatos por imigrantes que recolhem associações onde há uma cozinha comunitária onde há uma oficina para consertar a bicicleta figurífica televisão comunitária onde há um tipo que percebe das leis e ajuda os outros todos o outro que sabe escrever e ajuda aquilo tudo porque é no gabinete no prédio e está lá vinhos de manhã quando pode essas coisas interessam porque isto vai dizer este este projeto chama-se Salgueiros porque era supostamente ali que iam construir o estado de Salgueiros as cidades novas eu chamo-lhe as cidades novas um bocado como uma homenagem a isso e o meu trabalho ali foi o que eu fiz ali foi o que fiz no que já vos disse anteriormente é um trabalho que se faz de permanência de ver o lago era imenso como podem ver e as pessoas era bonito era um sítio bonito também não era só uma lixeira as crianças brincavam os homens tomavam banho as pessoas para lá passar tempo elas e eu estão falando que foi fazer mergulho para lá toda equipada a rigor fez mergulho mas também era um jardim lindíssimo este capim o norte uma abundante em água e as fontes nunca secam no verão ao contrário do centro e do sul a vegetação é abundante e generosa e parte deste grande terreno também era um jardim lindíssimo natural com as plantas naturais do norte a coisa é muito bonita mesmo aqueles campos de trevos com os malmequés lindíssimos que se criam em maio aqueles malmequés breves e amarelos coisa lindíssima mas também tinha disto colchões ardidos figuríficos abandonados um muro não sei que isto lá estava alguém fez isto não sei para quê para terem uma visão do aspecto isto isto é uma autostrada VCI mas isto é dentro da cidade nas nossas costas temos o jardim das arcas d'água que é uma coisa muito bonita ora bem esta eu já tive a oportunidade de expor este trabalho várias vezes esta não é a vez que eu mais gostei que era demasiado formal mas foi feita para uma exposição no pavilhão de Portugal em Coimbra e também só foi feita assim porque isto era Serralos que produzia esta exposição e eu aproveitei os recursos deles e mandei construir uma série de coisas que hoje acho um bocado disparado mas portos na altura foram apresentados tal como as outras coisas esta instalação e foi o primeiro grande trabalho trazia isso para a exposição há aqui objetos de natureza escultórica fotográfica de vídeo eu a certa altura tentei fazer uma cartografia dessas plantas todas tentei fazer uma cartografia do espaço com polaroides tentei fazer uma cartografia das plantas do espaço e dos objetos que lá pousavam os figurifes as televisões a maquete que estão a ver em frente é uma reprodução da bomba de vaselina que está ao lado e eu só fiz isto porque todos os dias quando regressava à casa de um trabalho de campo sentia a necessidade de fazer algo com as mãos e toca a reproduzir um espaço mais ou menos contigo com madeira isso é tudo feito em MDF era a necessidade que eu falava no início da parte de cadetolia nunca abandono isso eu tenho sempre essa necessidade de construir coisas meter a mão na massa eu gosto de trabalhar com as mãos sobretudo gosto muito de trabalhar com as mãos do lado esquerdo há toda uma estante que foi-se as tais polaroides que davam conta desses objetos que faziam associações formais como veem as três imagens de cima são uma vegetação verde específica que lá havia associado a três objetos isto depois são quase como diários que se podem inventar na exposição neste caso a associação daquela estrutura que já vimos como planta e nessa expedição rodeada de fotografias objetos desenhos havia também da maqueta havia também estes objetos desculpados ora bem como eu vos disse aquilo era uma lixeira um sítio onde as pessoas deitam muita coisa fora e é um sítio onde também iam respigadores aproveitar de maneira que eu com o tempo comecei a respigar também e desse respiganço eu posso só dizer uma coisa sobre isso a Agnese Bardem quando fez esse sítio respigadores ela uma das coisas que disse foi que testou dois espaços um espaço abandonado e cheio de lixo e um espaço apresivo a um jardim público e de facto ele reparou que a maior parte das pessoas procuravam o espaço com lixo para respigar e não só e também para praticar por exemplo para fazer piquenicos é estranho quer dizer de alguma forma o que ela estava a dizer é que parecia que havia um impulso qualquer estranho que levava as pessoas a ir para um sítio ao invés de ir para o outro seria o mais natural ali para um espaço com relva parado procurava outro sítio aparentemente até mais perigoso sim mas não para fazer um piquenico em princípio não é? não para fazer mergulho não ela estava a dizer a propósito desse filme que ela fez mas ela reparou que as pessoas por razões várias não eram só deitar lixo nem andar a apanhar objetos gostavam desses sítios sim 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 portanto aquilo de alguma forma foi o que tu também verificaste a maior parte daquelas pessoas que frequentavam a dita lixeira não iam lá não iam respigar nada iam até fazer lazer atividades ligadas ao vazio namorar sim pescar interessante portanto de maneira que esta peça acabava com uma série de pequenas coisas que lá encontrei vocês têm noção que por vezes encontra-se a vida de pessoas inteiras em caixotes não é? e isso também foi uma tentação que eu vi muito disso e foi uma tentação enorme isso só por si também é um trabalho imenso estar a pegar nisso e é outra coisa e foi uma das coisas uma das coisas a qual eu sou confrontado quando ando nestas andanças é resistir a uma série de coisas muito apetecíveis claro que enfim por vezes devo perder com isso mas também julgo que ganho quantos não eu já tenho mais obrigado não sei se querem perguntar alguma coisa vem do trancão 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 e não tem aí fotografias mais aproximadas dos objetos feitos com essa lãs se eu tenho sim sim ou se eu tenho aquela não deve ter são são castanhos porosos incrívelmente resistentes eu deixei cair um outro dia e nem uma lasca uma garrafa secam ao ar podes ir lá buscar não precisas de cozer são quase dá quase para fazer o mesmo que se faz com a argila que se compra não dá não é tão pura e a argila até mais para a argila não é? para a argila se cair ou para? pois pois aquilo aquilo deve ter cimento deve ter assim como aquilo que tem ali qualquer porque o mesmo eu sei que mais a norte fazia se havia uma indústria da telha quando havia telhas porque ali o pés tinha o som a argila mas a argila tem que se cozer aqueles eu realmente não preciso cozer aquilo e ao já estar é muito mal cheiroso se trabalha tem que se habituar à merda que é assim que se diz literalmente desculpem a palavra mas Eduardo eu eu a única peça que eu conheço não sei se era parte de uma das instalações que o prescreve em Lagos não era? que era aquela marquete chama-se de marquete aquela bomba de gasolina e algumas fotografias que estavam lá eu quando vi aquela peça em Lagos nunca a percebi bem nem quase como um bloqueio que é não ter o código não ter os não ter os códigos da peça é como se estou a ler aliás para usar as tuas palavras estou a ler um texto mas que eu não como não domino aquele alfabeto não conheço aquela gramática aquela linguagem não percebo nada hoje tive uma relação diferente porque tu estavas a contar contaste todo o teu processo a tua atitude que eu acho que é uma coisa muito importante que é a tua relação com o mundo a maneira como tu descreves o mundo é extremamente importante para perceber as tuas peças a minha grande dúvida é eu penso que isto resulta muito bem o teu o teu discurso poético resulta muito bem nesta relação das imagens e com o que tu dizes sobre as imagens sobre a tua maneira de estar no mundo e funciona e constitui uma unidade interessante portanto esta relação das palavras e do teu estar e da tua maneira de estar tem a impressão que também é importante o tom de voz tudo isso forma um corpo poético que acho extremamente interessante a minha grande dúvida é é esse tipo que gostava de pôr é se tu não se sentes quando quando apresentas esse tal trabalho de campo numa exposição se não sentes que 80% digamos assim 80% ficou de fora na exposição se eu sinto sinto mas a ideia de a gente não põe a nossa vida toda na arte pois não eu não sei qual foi eu julgo que a instalação eu já falei disso um bocado não é mas esta questão em geral para todas as peças eu estou a imaginar quando expôs na ZDB ou depois na Polónia ou não sei o que se não há este problema de há sempre uma diferença entre o que a gente diz sobre a obra o que a gente pode dizer e a obra não é isso resulta para um simples desenho é uma simples pintura uma conversa permite em qualquer circunstância dar mais dicas sobre a coisa sobre isto sobre aquilo sobre o que o outro sobre uma série de coisas que não estão na pintura ou no desenho ou na instalação não sei o que agora é verdade a questão para mim não é que as instalações que façam deixam fora coisas sejam elas como for o que eu tento trabalhar e nisso tem que ser minimamente objetivo para não andar objetivo para mim o que eu tento trabalhar é que o que está na exposição fez ele capaz de enfim dizer de forma mais ou menos poética mais ou menos abstrata ou por vezes mais ou menos clara o trabalho que eu fiz não sei se me estou a fazer explicar não é importante para mim ou seja eu não consigo pôr tudo e não quero não posso tento trabalhar com coisas específicas e a apresentação de um trabalho serve justamente para falar de coisas que não estão no trabalho e deixar as coisas que estão no trabalho para as exposições há coisas há ali coisas que eu não falei não consigo falar porque elas estão ditas nos trabalhos documentário sim é um objetivo falar porque é feito uma coisa muito concreta mas há ali coisas aquelas peças há um espaço no meu trabalho que fica para elas dizerem não se tu dificultares muito a questão é se tu não dificultas excessivamente a descodificação do que está na exposição pois é o que eu disse não é o que eu disse mas a nossa tarefa não é trabalhar aprimorar a nossa linguagem eu tenho tentado fazer eu estou consciente e esta foi a primeira peça que eu fiz ela sofre disso eu o reconheço perfeitamente aliás e quando eu a expo já sabia disso já sabia disso mas há coisas que a certa altura que a gente tem que as deixar de ser como são não valia a pena e depois pronto depois realmente em Lagos o espaço no ar era o melhor para expor que ele estava ali encravado em uma série de coisas mas em Lagos eu já introduzi uma coisa que na primeira instalação não teve na primeira versão que eram os pequenos textos que vinham acompanhados de cada uma dos elementos não explicavam nada mas contextualizavam ou seja o que eu aprendi com esta peça foi que se eu fui para um sítio para um certo sítio trabalhar é melhor dar essa informação de antemão ao visitante e para depois deixar-me fluir dos aspectos poéticos subjetivos que as obras tenham e esse aspecto eu já saí de antemão que tenho e agora já o trabalho bem o espectador antes de lá entrar a não ser que seja distraído fica já informado para depois entregar-se não sei se eu respondi ou se eu perguntaste desculpa eu por vezes perco mais alguém Ernesto eu não estava aqui desde o princípio de maneira que não apanhei provavelmente o começo da explicação da sua arte e começou na alguma faculdade pelas artes de Porto fez formação e desde cedo se se interessou por este panorama da sociedade e da situação pós-industrial desfavícios conflito com a natureza sinais de abandono ou isso foi já posterior para a sua formação eu estudei pintura cinco anos e fiz um curso que nem era à moda antiga nem é como é agora era assim uma coisa que ninguém percebia fruto do tempo e eu quando era novo o que eu gostava era de ouvir música punk ainda hoje gosto depois entrava ali o cinema obviamente e depois entrou a poesia mas a poesia em Portugal é demasiado bela genericamente é tudo muito bonito e a última das minhas paixões foi a arte eu quando entrei para a faculdade de Belas Artes era um ignorante em artes eu nem sabia quem era o Gauguin para ter uma ideia não sabia mesmo eu também não pois tive que saber pronto de maneira que pronto escronologicamente o interesse numa coisa e a outra devem muito mais já sabem não sei se estará aqui dentro tanto pronto e só para falar de um bocado de dados pois a gente nunca sabe de onde é que vêm estas influências não é eu comecei justamente a falar nesta apresentação numa cidade em ruínas que é a cidade do Porto onde eu cresci apesar de eu só ver coisas bonitas no Porto mas pronto mas rapar aquele lago não é uma ruína aquilo eu já trabalhei sobre as ruínas numa casa realmente mas eu que nenhum destes projetos já vi ali assim essa coisa mesmo no projeto de Sacavém aparece ali umas ruínas há alguns no documentário porque são imagens documentários mas o que eu fui atrás foi das novas paisagens dos bonitos condomínios das palmeiras dos jardins verdes ninguém vai para lá não é mas já não é a primeira vez que as pessoas pensam que eu trabalho sobre a ruína mas acho que não não será da ruína mas do conflito entre a ruína natureza ruína não dispostos a ausências de uma civilização que deixa-se náxias essas marcas têm valor estético precisamente porque são rastros de alguma coisa que já aconteceu e isso faz-nos funcionar portanto tem toda uma carga tem essa energia sim 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 em ruptura com sinais da natureza e desse diálogo e conflito nascem essas coisas que realmente são criativas aliás essa parte do Rio Ave é uma coisa que normalmente se foge disso ou seja o Rio Ave está obstruído por fábricas e fabriquetes que deixavam lá os seus espojos e a tendência natural ou natural não há nada natural mas há uma tendência quase espontânea de pôr-nos ao lado ou de lado desses vestígios ou ali é o contrário acontece que está a enfrentar uma sombra a sombra de alguma coisa sabe que o Norte de Portugal tem sido desde o meu início de carreira alvo de muito trabalho eu já tenho umas 7 ou 8 peças feitas a partir desse contexto justamente porque eu gosto como hoje não sei já cá estava e há muita coisa ali a trabalhar mas uma das coisas que eu gosto de observar o que eu acho que há no Minho mais que outros sítios em Portugal é que ali essas transformações e essas relações entre homem civilização e natureza acontecem por todo lado é que é um campo vértigo não é só um exemplo de que está por todo lado não é à toa que o Minho é o pedaço de terra mais desurbanizado no Portugal não é? mais salvático nesse sentido e sei lá não é à toa que lá que se encontra desde a casa do Cisa de Vieira à a casa do imigrante ou à casa de matriz popular não é? aquelas coisas às vezes todas umas lado a lado a verma da estrada pronto eu gosto não sei o que descodificar isso o que é que significa as implicações disso sociais políticas artísticas tem sido também uma parte do meu trabalho gosto de dedicar o meu tempo a ir lá ver essas coisas e nós em Portugal como vocês sabem não somos lá grande não somos muito bons principalmente a tratar a nossa memória recente não é? em muitos aspectos não é? não somos muito bons a... mas achas que o teu trabalho pode ser um contributo para... não mas eu tenho não olha isso é isso é bom percurso é uma boa pergunta eu acho eu tenho uma ambição secreta repara a história de um sítio é dada por muita coisa por testemunhos das pessoas por que lá ficou construído pelos livros que se escreveram por essas coisas todas eu tenho a missão secreta de um dia sei lá um dos meus trabalhos sei lá de vídeo que mostra uma paisagem possa servir num pequeno documento para a história eu quero que ela seja uma obra de arte essa acho que servir também de documento qual é a obra de arte que não é que esteja no Louvre não é que não é testemunho do seu tempo das ideias do seu tempo mas o teu mente não é muito científico portanto não vai ajudar muitos sociólogos ora bem mas isto não vai lá só consciência todos sabemos não é é preciso isso já está a provar também é preciso olhares subjetivos para construir o meu olhar não é objetivo é subjetivo mas tu agora acabaste com uma roupa de equilíbrio que é que grau de autonomia é que as partes do teu trabalho têm porque o Sara está falando uma coisa que eu também acho de alguma forma que é isto todo este teu trabalho fantástico assente no percurso no espaço durante o tempo a investigação sobre o espaço uma exploração que vai juntar uma quantidade de informação uma quantidade de coisas e de outras formas isso de uma forma artística mas faz o sentido de uma exposição completa não é eu lembro foi no Nimas foi no Nimas eram só garrafas não tinhas lá umas cassetes também ah sim tinha tinha e quer dizer e a te perguntarmos agora está respondida a resposta aquilo acaba por servir de alguma forma como flash ou como informações dispersas no percurso que foi feito que é de uma exposição maior porque ia te perguntar há sempre como é que tu olhas essa autonomia daquilo que tu vais criar dentro da tua exposição toda como é que tu se dispersas a autonomia das espécies depois de serem retiradas aquele contexto todo isso é importante não mas o que estava no Nimas é uma segunda peça que eu fiz de propósito para o Nimas não são os objetos que estavam no GDB e não seguiam a lógica dos objetos especiais por exemplo essa peça eram suposto feitas sobretudo garrafas de cerveja de litro com reposito garrafas de cerveja de litro e depois tinha a câmara e a câmara mas tinha só as recetas à parte porque a exposição chamava-se VHS Home System VHS Home System Home System pronto e eu fiquei por ali não mas uma vez uma amiga disse-me que eu conseguia era um artista que conseguia nas exposições coletivas fazer uma exposição dentro das exposições coletivas fazer uma exposição individual e eu acho que ela eu cada vez acho simples isso se calhar é verdade eu estou sempre a pensar eu sou como todos nós somos convidados para exposições coletivas e as exposições coletivas são fáceis de fazer a gente faz uma peça ou dá uma peça que já tem e põe lá porque é o que toda a gente faz faz uma peça e eu complico sempre a minha situação ou sempre com tudo com o vídeo o slide porque estive num sítio e vai tendo atrás de mim objetos projeção tenho que construir não sei o que isto aconteceu nesta exposição coletiva que vocês viram da plataforma aconteceu com a de Paulo Mendes aconteceu nessa coletiva do Lange eu podia ir só com uma peça como toda a gente era mais claro era mais joel mais claro às vezes para a exposição era tão confuso eu não resisto não sei eu não consigo eu não consigo resistir tem a ver com a tua linguagem com a forma como tu convoca-se os vários elementos como é que tu juntas os médios que aqui e ali tu vais te necessitas para que a coisa funcione porque tu não fazes parte de um grupo de artistas muitos que trabalham com tu que o entendimento não passa tanto por um fragmento mas por isso passa tu vais juntando acho que isso não tem mal nenhum não tem mal nenhum eu só estava a dizer são dificultados não sei se não há há uma contradição até no discurso do Eduardo que é ele preocupa-se muito com o mundo e está encantado com o mundo pelo que eu percebi hoje pelo discurso verbal mas depois quando quando esse mundo passa por ele e portanto volta a sair na forma das obras que ele nos mostra foi tão afiltrado por ele que aquelas obras de facto não pertencem a este mundo isto é um elogio é um é traz-nos de facto é um elogio no sentido da criação e talvez nesse aspecto elas numa gestão coletiva elas marcam a diferença tal que não se conseguem integrar a isso caro também não se caro não te agrada isso tu até gostavas de comunicar com as outras espécies mas elas são tão específicas são tão elas criam tanto um mundo que têm dificuldade em dialogar com as outras espécies que estão na exposição ou se criar um mundo mas onde é que está a contradição que é a tua paixão pelo mundo há esta uma contradição que tu tens uma paixão pelo mundo mas depois crias um mundo tão separado do mundo pelo qual tu estás apaixonado que há uma destruição do mundo que é um mundo à parte mas é a minha leitura é a minha visão que quem está apaixonado entrega-se ao objeto amado e defunde-se com ele e tu separas o objeto amado fica só para ti se calhar não torna-te paixão levada ao extremo eu pertenço a uma geração do Porto em que esse joie de vivre não existe não existe por uma série de circunstâncias nós já somos filhos dos gajos decepcionados os tipos decepcionados com a revolução com os cravos com essas coisas todas e por outro lado as coisas que ouvíamos e liamos também não traziam boas novas era só e e eu não sei se sou assim tão entusiasmado com o mundo eu agarro e amo coisas que acho que são mínimas e são tão precisas e só se encontra se uma pessoa tiver uma lupa na cidade sabes se estivermos mesmo atentos e pronto e trabalho eu também com exceção àquelas botas que estavam na primeira imagem foi o único objeto que eu expus e que nunca fiz nada eu eu já expus outros objetos pôs aí eu trouxe mas se eu não os transformar nem que seja uma coisa mínima eu não os ponhos ou seja isto para responder a tua pergunta realmente tudo passa por mim tudo 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 passa por mim não 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 era disso estávamos a falar não é? com certeza desculpe eu às vezes posso dizer está mal não mas alguém quer pedir um bom para o Eduardo que nos deu aqui uma belíssima audição obrigado Eduardo obrigado tanto as qualidades como a cerveja o bar da escola vence o bom eu me vendia vai a garante Tiago bom obrigado 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 Obrigado.